Esse, esse, esse lacrinho aqui Não é aqui não, manchalho Tem que ter um lacre aí É do iPhone, até escopi do iPhone A marca é boa, é novo Até escopiado da faixa de tudo É bom fazer na mesa Para não cair Falta agora eu abri Como é que é, hein, agora é bem diferente agora Será que é rasgado isso aqui? É para quebrar? Não É lacrado agora É uma tampinha assim Esse colote está Deve ser o Felipe, teu amigo, é É, eu tenho sentido, viu Felipe Garay Ei, galera, é o amigo dele aqui Vem outro parafusinho, outro suporte A GoPro 12 com HDR melhor Olha a outra bateria, cara Opa, tem outro parafusinho Outro parafusinho, outra bateria É a Hero, deve ser a Enduro Essa bateria é mais forte do que a outra, né É isso, galera Só uma mostradinha aqui rapidamente mesmo É isso aí, tamo junto Valeu Fala, galera Bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui com o Paulo César Lá da Bahia Vem visitar a gente aí A gente boa Fomos no santuário Enfim, vídeos passados, dianteiros A minha vida não é fácil, né César Realmente a vida do Brito não é fácil César Gomes está indo agora para a Bahia Opa, Fortaleza É fácil, está enganado Seis e meia da noite Aí o Felipe aqui veio ver nós Pra que tu bebe Temos aqui no canal S10, Renegade Brois, Bees, MT Esqueci alguma coisa É, Renegade, S10 Estou cheio de transporte aqui, ó GS1200 Peguei a GoPro 12 dele Peguei a... Aquela câmera de... Aquela câmera de Wi-Fi Peguei a parafusadeira dele de roda aqui, ó A gente vai fazer agora, galera O teste de parafusadeira Vou testar o... Tu lembra que eu fiz um vídeo? Lembra, César? Eu comprei um... Um tirado... Aquele negócio de tirar a válvula Lá na difusa Eu vou usar ele pra secar Vou testar o dele E vou testar o meu Que o César quer ver o meu Esse aqui já, né É, esse aqui é no pito Esse já bota Vou testar o teu pequeno mesmo Essa bombinha Mas é bom Mas é melhor que é um pretinho velho que eu tinha Mas é bom Que já encheu Tinha um pretinho velho Caralho, isso Isso aí Aquela é multi-laser Horrível É o mesmo cheiro do meu Esse aqui, menor Vamos testar os dois, galera Vou secar Vou testar o... O negócio de válvula Lá, enfim, né E aqui A bicha Tira a roda Ele tira a roda Tem uns adaptador Ele vira aquela boina de pulir Tem umas coisas aí Depois Acho que vou testar nela aqui também Leva aí, vai É uma loucura Eu vou baixar o pneu Leva, Felipe Essa caixa com essas... Mas não é essa aqui? Lá no meu, né Essa aqui, rapaz É É que eu... Sei lá Que loucura Eu vou tirar a válvula Tá lá no... Na gaveta do Renegade Não precisa tirar a válvula, não Pra baixar no chão É ligeiro, é um minuto Vai secar o meu todo Eu vou baixar o meu Por isso eu quero fazer no meu Aqui o meu, mas Tá tudo aqui já Tudo é bagulho Pode estar no capô aí Essas coisinhas Pode botar em cima Eu vou pegar aqui o... O pituzinho de válvula, galera Eu vou bagunçar tudo aqui Ah, tá aqui Bem facinho Exato aqui Exato aqui Tem um nozinho aí Deixa eu ensinar um truque aqui, galera Saiu? Deixa eu ensinar um truquezinho Segura aqui Tira o dedo do meio que tá branco aí, ó Tira o dedo do meio da arma Ó, galera Um truquezinho pra tirar nó Você enrola isso aqui, ó Tá muito arrochado, faz de conta? Pode ser um saco de carvão De... Ó, você enrola esse bico Aí você... Aí você empurra voltando assim, ó Aqui eu tô perdido aqui, né? Aqui, ó Aí você soca de volta, né? No... Aqui, ó Aí ele sai todinho aqui, ó Em alguns casos funciona, ó É que eu tô fazendo rápido, galera A minha vida não é fácil É, segura aí Que tu vai ser o cinegrafista aí Aqui Câmera uma vez E agora a gente vai baixar esse pneu aqui no chão Focha aqui, ó Eu não sei nem usar esses bichos aqui Tem um tirador de válvula E tem esse seu... Tu lembra? Tem esse bicho aqui Você bota aqui e ele já seca Esse aqui você deixa aqui secando, ó E dá pra encher também voltando E tem um tiradorzinho E tem um tiradorzinho de válvula Eu comprei válvula reserva, ó Tem a canetinha de calibrar, ó Aqui é válvula, ó É tipo um miolinho de macarrão Eu não sei como é que tira esse aqui, ó Ó, esse aqui é tipo um... Um miolinho de macarrão Tá no chão já, ó Tá no chão já, ó Tá no chão que eu calibro lá no forno Vamos descer agora do cérebro Tem que ligar o carro Ó o isqueiro, vim Tem que ligar o carro Pronto Deixando a murcha Ó, no chão de tudo Acabou o ar Agora a gente vai arrochar esse aqui Segura aqui, câmera-me Pronto Arrochadinho Agora vamos pegar Pegar a bicha do César Acho que tem que pegar só Porque o meu hand-read ele funcionava sem Deixa eu pegar logo Não, funciona, agora Eu acho que é bom Eu acho que não funciona não A minha tem um botãozinho Já vi que a tua tem, César Tem um botãozinho de lado Com licença, vou continuar É a tua tem quase a minha Um botãozinho de lado Vai Não pegou A chapa está ligada não? Acho que eu liguei Foi a luz do teto, de verdade Vai Gostei do som do motor Gostei do som do motor Gostei do som do motor Gostei Olha aí Será que a KKT está usando água com a SUV Vai ser pedido Entendeu? Aí Zé Caralho, brilho de corriga Pronto E aí, briga aqui comigo Rapaz, olha aí, César Primeiro passou a agrofacilha em vez do silicone É, subiu Eu já ia reprovar, porque o meu já tinha enchido Eu vou baixar de novo e usar o meu Agora pra tu ver o som do barulho do motor e o tempo É, se viu, quebrou Tirou do prego Agora se o furo for maior Já não, né Se fosse o furo em maior Ela já não alcançava Esvaziando mais do que enchia, né Aí, tá meia-vinda E tá vendo a variação? Tá vendo a mudança de dó? Vrum 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 Você vai ver a minha agora Ah, isso passou Levantou Não sei o tamanho do furo, né Menos da metade de três vezes aí Eu não lembro mais de trezentos Acho que isso aí foi Foi trezentos Vou pegar ali e esvaziar de novo Será que é 20 libras, Céss? É 20 libras, Céss, ó Ali, ó LV 20 libras, Céss São 32, né Tá na metade ainda Dá mais vazio? Vamos esperar Vamos fazer o teste completo, né Deu fazer isso Aí, 25 libras Bora lá olhar o meu agora, galera Desliga lá, Felipe Lá no isqueiro, lá É lá no meio, na frente da marcha A mangueirinha tá boa Tá não, tá quente não Tem alçazinha igual a minha Olha aí Desintonada praticamente Agora eu vou esvaziar de novo Pegar a minha lá Vou dar um corte aqui, vem já Foi a marca Ó, o meu já veio na bolsa E veio aquele, aquele O espiralzinho Segura aqui, câmera Agora é melhor que a minha Olha aí, veio o bichinho da bateria Se você não tiver o Olha Olha aí, o pessoal que comprava o Stroller Zero Olha aí, Céss Olha aí, Céss Dois Céss Eu só falo só uma vez O outro, dois, olha Aí tem um aspiradorzinho Espiral Aqui ó, bicho, ó Tem uma alçazinha Tem um botãozinho também de lado Pra ligar Tem quatro pezinhos Quatro pezinhos de borracha Dois esse retentor aí O negócio logo que é esse aí Agora a gente bota aqui Agora é como o Céss Falou aí Se ligasse o carro Era mais rápido Não, liga lá vai lá Já vou ligar aqui o botão É, a brata vinha pra cima Viu o barulho Vinha, mas Outro, né Não tá vazando Legal que Legal que em roça Que bem direita não vaza Agora é só Que bem direita não vinha Tá levantando já. A caneta descalibrada, o tirador de barro. Bora abrir aqui essa canetazinha aqui. Olha aí, Zan, quatro válvulas e quatro capsulina. Riquinho de pneu, né? Olha aí, o carro tá já. Se ligar o carro dá força no alternador e bateria, né? O Paulo César disse aqui, que se ligar o carro dá força no alternador e bateria. Riquinho de pneu 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 de pneu. Eu tinha ele curado, que tava lá no peixe. Tu viu o vídeo? Eu vi. Ele tava curado. Aqui, levantou. E é isso, galera. Vou guardar tudo ali, né? Encaixotar tudo aqui sobre mim. Eu gosto de guardar essas coisas toda a vida. A minha vida não é fácil. Não, a minha vida não é fácil. Quem tem a gostar do vídeo, tamo junto. Obrigado, Senegara, por isso aí. Obrigado, Paulo César, a visita. Obrigado, Paulo César Gomes. É? César Gomes, Roberto, sei lá. Tanta gente aqui já. Tamo junto. Valeu. Tchau. Vamos testar aqui essa parafusadeira que o César Gomes tá vendendo. Vamos testar agora aqui na roda. Lembrando que tá com a bateria que veio na caixa, né? Não tá carregada. Tem um lado aí. Tem um lado pra coxão. Aí ela tem essa lanterrinha. Mas veja qual lado que tá pra coxão. Tem um lado que arrocha e que afrocha. Esse daqui. Esse daqui voltando. Tem que virar o lado aí. Virei aqui no botãozinho aqui, ó. Ficou devagar, bro. É melhor... Tem controle, cara, ó. Precisa, ó. Bem devagarzinho, ó. Tá vendo, César? O controle. Não tem mais o que caber, mais nada aqui, não. O kit dele aqui já é isso. Eu vou botar pra trás, assim. Não, não tem mais o que caber aqui, mais nada. Mais um kit pra completar. Pode até caber se eu tirar da caixa. Agora não vai ser impossível se aqui caber. Faz aqui. Aqui dentro, né? Essas bichas, né? Aí, menina, tá na hora de guardar no quarto, né? Deixa eu ver. Acho que aqui vai. Rapaz, foi. O golpe, viu? Medida. Olha aí. E aí, cabe-se aqui. Ali tá, cabe. Tá, tá, escadeirinho de praia, mano. Aí, o que disse também, tá botando um short, tem toalha. Eu tô querendo arrumar essa cadeirinha boa. Aí, pra quem chegou agora, já tem milhões de vídeos fazendo a limpeza. Tá aí a lanterna, a cinta, a própria toalha, corda de rede, extensão. É um rodo aqui pra limpar vidro, é um rodo. A cinta, 10 toneladas. Uma rede. Um compressor, uma parafusadeira, uma almofada. Aqui dentro da toalha tem uma chave de rodas. T de energia. T de extensão, tomada, enfim. E é isso, galera. Agora sim, a gente fica por aqui. Obrigado a todos. Aí, fechou. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Agora vamos vaziar o pátio da pousada Rádio do Sol. Bora. Ei. Acho muito... Nossa, esse LED aqui é só o tracinho. Eu não gosto daquela rádio que tem aqueles cristais em cima, não. Um quarto desse, ó. Valeu. Valeu. Testa no Bluetooth, né? Vou fazer hoje toda... Deu tchau ali. Tchau. Tchau. Vamos lá, meu irmão.